Meio dia e um, continuamos ao vivo pelo SBT Interior. Uma ótima tarde, tudo bem com você, com a sua família? Muito obrigada pela sua companhia. SBT e você está começando agora e hoje nós vamos falar sobre os transgêneros. Um assunto que está em alta e que merece ser falado e esclarecido. Em todo o mundo, segundo uma pesquisa de revista americana, existem pelo menos 25 milhões de pessoas cuja a identidade de gênero não coincide com o sexo biológico. Mas afinal de contas, o que é ser transgênero? E como é feita essa descoberta? Como é feito o tratamento hormonal? Será que tudo isso é necessário? A gente tem que falar. Vamos falar sobre o preconceito, sobre a aceitação, sobre a família, sobre relacionamento. E hoje você vai conhecer comigo histórias emocionantes onde o conhecimento e o amor fizeram toda a diferença. E é claro que você pode participar junto com a gente através do nosso WhatsApp. Aproveite, anote aí, grave o seu celular junto com o nosso e pode participar. Começa agora mais um SBT e você. Bem-vindo! E antes da gente começar o programa, eu quero falar de saúde e CAP com você. Está chegando para São José do Rio Preto e toda a região. Essa semana está imperdível. Primeiro prêmio tem 10 mil reais. O segundo prêmio, mais 10 mil reais para você. Terceiro prêmio, também 10 mil reais. No quarto prêmio, tem muita grana. 300 mil reais. E ainda tem os giros da sorte, que são mais 10 chances de você ganhar. São 10 prêmios de 2 mil reais para cada ganhador. Para concorrer, você já sabe, é fácil. Basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de 15 reais. E você concorre a tudo isso que eu te falei e ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio você acompanha ao vivo no SBT no próximo domingo, dia 23, às 10 horas da manhã. Então, corre lá e compre o seu Saúde CAP agora. Aproveita. E bom, vamos começar o programa de hoje. Vamos falar sobre os trans. E quem vai conversar comigo é a Rita de Cássia Romero. Ela é psicóloga do Ambulatório Municipal de Saúde do Centro de Direitos Humanos LGBT do GADA, aqui de São José do Rio Preto. Tudo bom, Rita? Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo. Obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui. As duas de preto aqui combinando, né? É verdade. O look. Combinamos. Pois é. Então, é isso, Rita. Eu comecei falando a respeito dos transgêneros e eu quero explicar para quem está em casa, porque às vezes existe uma certa confusão, muita gente não sabe direito o que é. É um assunto que está em alta, né? Então, para deixar muito claro o que significa uma pessoa trans. É importante, Miriam, que a gente comece do marco zero, eu digo, desde o nascimento, né? Então, quando uma criança nasce, ela nasce com o sexo biológico, com a genitália, masculina ou feminina, nasce menino ou menina. Certo. Então, veja bem, no caso de um menino transexual, ele nasce com o sexo biológico de menino, tá? Mas, de menina, desculpa, ele nasce com a genitália feminina. Certo. Só que à medida que vai se desenvolvendo, vai se identificando com o gênero masculino. Então, o sexo biológico, ou seja, que nasceu como menina, é diferente do sexo psicológico, da identidade de gênero que ele vai se identificar no desenvolvimento, né? Então, veja bem, nasceu uma menina, mas o comportamento, isso é interessante, para que as famílias possam entender se estão passando, né, por essa situação em casa. Que, então, teve um filho. E aí, a gente entende que a sociedade coloca, assim, é um menino, então vai jogar bola, não é? Vai fazer coisas de meninos, de menino, ok? Só que à medida que esse menino vai crescendo, a mãe percebe que há alguma coisa diferente, porque aquela criança quer usar maquiagem, quer usar batom, quer se parecer com a irmãzinha, quer brincar de boneca. A criança, desde pequenininha, começa a sinalizar que o comportamento, a forma que ela sente, que ela se percebe, é do sexo contrário. Entendi. Ela se comporta como o sexo contrário. Como o sexo contrário. Então, nasceu, suponhamos, tá? Um menino, mas ela vai se desenvolvendo como uma menina. Ou se nasceu uma menina, ela começa a se desenvolver como um menino. Então, no caso de transgêneros masculinos ou femininos. Então, à medida que vamos pegar o caso de um rapaz. Certo. Então, ele vai se identificando com o gênero masculino, ele vai tendo esse comportamento de menino independente do seu sexo biológico. E à medida que vai, porque cada um se reconhece, se percebe, se descobre a seu tempo. Isso depende muito, Miriam, do acesso a informações, de apoio familiar, de acesso a locais que possam clarear esta mudança, né? Esse conflito, porque é um conflito. Sim, sim. É um conflito para quem vive e também para quem acompanha, né? E eu imagino que deve ser, deve criar uma confusão muito grande, né? Do transgênero com o gay. Porque, você me dizendo isso agora, né? Puxa, eu me imagino, tenho uma menina dentro de casa. Essa menina, logo que ela é criança, ela começa a se comportar como um menino. E eu vou falar, puxa, essa menina, essa minha filha, ela é gay. Então, não é isso. Porque, é isso que eu gostaria também de deixar claro. A diferença do trans com o gay. Qual seria, Rita? Que eu acho que deve ter muita essa confusão também, né? Sim, a identidade de gênero é diferente da orientação sexual. Então, a identidade ou sexo psicológico é isso. É como aquela criança vai se comportar. Se ela vai se identificar com o gênero masculino ou feminino. Agora, então, existe, suponhamos, um menino, né? Que, então, foi se identificando nessa construção como um menino. Mas, ele pode ter o desejo por homem, mulher ou pelos dois sexos. Certo. Então, no caso da criança homossexual, o comportamento, se nasceu biologicamente uma menina, cresce, se desenvolve como menina, mas vai ter o desejo por outra menina. Ah, certo. Um menino nasce biologicamente um menino, se desenvolve como um menino e tem atração por outro menino. Que é diferente da identidade de gênero no caso dos transexuais. Certo. Então, o sexo psicológico não condiz com o sexo biológico. Então, posso dizer que um trans, quando ele se vê na frente de um espelho, nu, no caso, ele não se enxerga dentro do corpo que ele nasceu, vamos dizer assim. Não, é isso mesmo. É isso. É uma incongruência, incoerente àquela alma, àquele corpo. Então, os relatos são esses, né? Eu nasci menino, eu nasci uma menina, eu me sinto diferente. Eu me sinto diferente dessa genitália que eu tenho. Então, o maior problema, Miriam, realmente é isso, é se olhar na frente do espelho. Por isso que é importante esse processo de transição. É muito importante deixar claro que o processo, ele é saudável. A doença pode acontecer quando não tem a transição, quando não tem a aceitação e entendimento. Porque a dor existe, né? Dessa divergência. Então, o que nós precisamos fazer no processo transexualizador? Ajudar esta pessoa a fazer esta transição, né? Então, ele tem que ter esta aparência de menino ou menina. Ele tem que se construir menino ou menina. E não deve ser fácil, né? De forma alguma. E olha, gente, pra você saber, o GADA, né? Atende hoje, aqui em São José do Rio Preto, mais de 100 transgêneros. E o GADA significa o quê? Grupo de Amparo às Pessoas Doentes de AIDS. Mas veja bem. Dentro do GADA existem vários... Existe o Centro de Direitos Humanos LGBT, que também atua lá, junto com uma equipe, que a gente faz a retificação de nome, apoio às famílias, né? Das pessoas transgêneras. Agora, nós atendemos no Ambulatório TT, que é o Ambulatório de Saúde Integral para Mulheres e Homens Trans. Trans. Então, também faz parte do GADA, mas são setores em locais diferentes, né? Muito bem. E quando eu falei pra você no comecinho do programa, que a gente vai conhecer hoje aqui, histórias de muito amor e de muito conhecimento, que eu acho que são as duas palavras fundamentais pra quando a gente vive uma situação assim, você vai concordar comigo, né? Que você cuida lá de 100 pessoas, 100 famílias. A hora que a gente tem a família perto da gente, a hora que a gente tem o conhecimento daquilo que a gente tá vivendo e o amor e o respeito, respeito também é outra palavra muito importante, é isso que a gente vai viver hoje aqui e é isso que eu quero passar pra você que tá em casa. A gente vai conhecer agora a história do Rafael, que ele teve todo o apoio da mãe dele e ele é um dos trans mais jovens aqui de São José do Rio Preto. Vamos ver. Imagine só você, entre 11 e 12 anos de idade, ter que contar pra sua mãe que você é trans. É a situação que aconteceu com o Rafa, que está aqui do meu lado, e a Silvia, que é a mãe. E eles vão contar um pouquinho dessa história pra gente. Talvez ela sirva pra você, que está aí acompanhando e talvez não consiga se enxergar no próprio corpo que tem. Eu não me identificava com ninguém, pra mim, tanto faz todo mundo, sabe? Eu me sentia bem sozinha. E eu não entendi o que estava acontecendo comigo, até eu descobrir. Eu acabar descobrindo através da internet. E aí eu me identifiquei com o transgênero, né? E parece que tudo mudou, sabe? Claro que o apoio da mãe foi fundamental. E quanto a isso, o Rafael ficou tranquilo, já que Silvia não o abandonou em nenhum momento. É, entrando nos 11 anos, os 10 entrando nos 11, final do ano. Aí que ele pediu ajuda, mãe, eu preciso de ajuda, eu preciso de um psicólogo. Aí levei no ebiatro e o ebiatro, eu falei assim, olha, sabia que a Camille, né, que era o nome de registro, sabia que a Camille não gosta de ser menino, menina? Aí ela ficou entusiasmada. Não acredito, não é verdade, eu tenho um paciente que é desde bebê, que está aqui comigo, que é o Gabriel, e ele é transgênero. Eu, o que será que é isso, né? Nem sabia o que era a palavra, transgênero. Até pensei que era transgênico, alguma coisa assim, né? Ah, e qual é o teu nome social? Você já tem nome social? Tenho. Qual? Rafael. Rafael, né? Se ele é menino, ele tem que gostar de menina, não é? Ela falou, não. Identidade de gênero é uma coisa, e orientação sexual é outra. Aí que confundiu mais minha cabeça, não sabia do que ela estava falando. Mas depois eu fui estudar, ela falou assim, olha, você precisa estudar, você precisa ler, precisa olhar na internet, ver algumas matérias, para você conseguir entender melhor. Falei, farei isso, né? E aí, então, que eu vinha estudando e lendo, né, que o Rafael é um transgênero homossexual. Porque ele não gosta de menina, ele gosta de menino. Para a Silvia, ter o Rafael é um verdadeiro orgulho. No começo, você acha que todo mundo vai virar as costas para você. Não só do seu filho, mas para mim, as amigas vão virar as costas para mim, muitas virarão as costas para mim. E eu falei isso para a psicóloga. Falei, eu sei que vai ter muita rejeição. E eu fiquei com muito medo da rejeição. Aí, chegou uma hora que eu falei, o Rafael está bem, eu estou bem, nós dois estamos bem. Eu não preciso de ninguém, ele precisa de mim, eu preciso dele. Falei, se alguém não me aceitar assim, não aceitar meu filho assim, o problema é da outra pessoa, não é meu problema. Eu e eles tivemos que estar bem. E assim eu fiz. Eu falei, olha, e nunca escondi o Rafael de ninguém. E todas as vezes eu faço questão de falar, eu tenho um filho transgênero. Ah, e tua menina? Não, eu não tenho mais uma menina, eu tenho um menino, que é o Rafael. Então eu faço questão de falar para as pessoas. O Rafael deixou um recadinho para aquelas pessoas que não tiveram a mesma coragem que ele, de assumir quem realmente é. Depois que você sai do armário, você vê pessoas como você, pessoas LGBT. E você conhece essas pessoas e faz amizade com elas. E elas te aceitam muito melhor. Eu mesmo não tenho amigo hétero, quase. Sabe? Depois que eu saí do armário. Então, vai lentamente. Até você chegar onde você quer. É isso aí, Silvia, Rafael. Um beijo para vocês dois, viu? Muito obrigada por ter gravado com a gente aí, aberto a porta da casa de vocês, tá? Obrigada, um beijão para vocês. E agora, trazendo para cá esse assunto, Rita, puxa, o Rafael, ela falou, 10, 11 anos, ele chegou para a mãe e falou, mãe, eu preciso de ajuda. Eu preciso ir a um psicólogo. Puxa, graças a Deus, né? Que ele tem essa abertura com a mãe dele e pôde pedir essa ajuda. E ela, cabeça boa, falou, vamos lá, Rafael. Vamos lá que eu vou te ajudar e eu vou te apoiar e a gente vai ver o que está acontecendo. Quando isso não acontece, ou quando acontece e vão até a algada, né? Como que funciona o pai, a mãe? Quem busca ajuda primeiro? Como que funciona essa descoberta? Então, Miriam, isso é uma exceção, né? Infelizmente. Então, a maioria dos adolescentes que nos procuram, procuram sozinhos. Chegam ao ambulatório, TT, sozinhos, sem o acompanhamento de familiares, chegam numa situação de grande sofrimento, que tem medo dessa revelação. Porque, veja bem, desde criança se sentiam, né, diferente. Então, à medida que vai se desenvolvendo e quer construir, que precisa, isso não é uma doença, isso é uma condição. A pessoa precisa ajustar esse psicológico à construção desse corpo. É, falando, desculpa, abriu um príncipe, vou deixar bem claro. É uma condição. Isso, é uma condição, tá? Se você em casa está achando que isso é uma doença, já tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus, tá? Doença é julgar os outros. Então, chegam no ambulatório, infelizmente, sozinhos. Depois, o que nós fazemos profissionais? Nós acolhemos essa pessoa, nós trabalhamos com o entendimento desta construção, dessa imagem masculina ou feminina, através de hormonioterapia. Através da psicoterapia, de convivência em grupos, né, porque é muito importante a troca de experiência. E depois, num outro momento, nós acionamos os pais, tá? Então, no GADA, nós fazemos no Centro de Referência de Direitos Humanos, que fica no GADA, nós chamamos os pais para essa conversa. E no ambulatório, a gente atende a todos eles, né? Então, é importante que a família entenda que esse apoio é fundamental, porque o sofrimento é de um tamanho que é incalculável, né? Então, a saúde de todos é a aceitação. A aceitação daquele ser humano, aceitar que é a sociedade, a cultura que define o que é do homem, da mulher, masculino ou feminino, né? Então, essa construção, a pessoa transgênera, ela é muito mais do que uma genitália, né? É um ser humano que precisa ser amado, respeitado. Precisa ter mercado de trabalho. É lógico. Precisa ser feliz como todo mundo, né? É isso, é a busca da felicidade. É a busca da felicidade, sim. Muito bem. E no próximo bloco, nós vamos conhecer o Gabriel, que veio aqui com o pai dele para conversar com a gente. Ok? Não, saia daí. Meio de 20, estamos ao vivo com o SBT e você. E olha, se você sonha construir uma carreira médica de sucesso, precisa começar escolhendo muito bem, né? Uma instituição de ensino com excelência na qualidade. Então, você tem que ir para a Unifev. Conheça. No Centro Universitário de Votuporanga, você encontra diversos laboratórios específicos e equipados com o que há de mais moderno no mercado. Corpo docente formado por médicos e professores titulados. Além de estágios na área, por meio de convênios com a Santa Casa e toda a rede municipal de saúde. Viu só? O vestibular de medicina é aplicado pela VUNESP. A prova será no dia 4 de junho em Votuporanga e também em São Paulo. As inscrições estão abertas pelo site unifev.edu.br até o dia 12 de maio. Medicina é na Unifev. E, gente, vou te falar que o veludo molhado voltou. Dá uma olhada nesse conjunto. Ó, dá uma olhada. Gostou? Dá uma olhada no veludo molhado. É da Lerris. É fabricação própria, gente. Veste do 38 ao 50. Loja que tem 25 anos já de tradição. Tem São Paulo, Mirassol, São José do Rio Preto. Se você gostou, é só você entrar nas redes sociais que estão aqui. Ou ligá-la na Lerris que eles vão te indicar a loja mais próxima aí na sua cidade. Tem esse conjunto aqui perfeito, né? Pra estação que a gente tá. E tem muitas outras novidades pra você. Lerris, lugar certo, parceraça aqui do SBT e você. Combinado? Agora os meus convidados já estão aqui pra gente bater um papo bem legal. Tudo bem com vocês, Gabriel, Rogério? Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Parecidíssimos, né? Muito, não é, Rita? Tem que falar que não é pai e filho, né? Não é? Mesmo sorriso, mesma carinha. Obrigada por terem vindo. Final de um bom trabalho. Bom, bom trabalho. A mãe chorou, né? Ficou lá embaixo, né? Ficou. Não quis subir, ficou com vergonha. Olha só, mas tudo bem. Um beijo pra mãe também. Como chama a mãe? Adriana. Adriana, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. E aí, vim aqui pra ouvir hoje. Quero saber da história de vocês. Gabriel, você também é atendido pelo GADA? Sim, hoje eu passei no começo, né? Lá pra me descobrir, pra ajudar um pessoal aí. E hoje eu faço tratamento particular, né? Não faço mais rápido por causa de horários e tudo mais. Tá. Quantos anos você tem agora? Hoje eu tô com 19 anos. 19 anos. 19 anos. E como começou a sua descoberta? Como você falou com o seu pai? Quantos anos você tinha? Eu tinha de 13 pra 14 anos. Que aí eu vi que tinha alguma coisa diferente, mas ainda não sabia o que que era. Aí eu cheguei nos meus pais e falei, ó, gente, eu não sei muito bem o que tá acontecendo. Mas até então eu me assumi assim como lésbica, né? Que eu não tinha conhecimento do transgênero. E eles me apoiaram tudo, só que aí com o começo do tempo eu fui tendo uma dificuldade de me olhar no espelho, de me identificar com o meu corpo. E aí foi onde eu também tive um preconceito dentro da escola. Eu pedi socorro pra minha mãe e pro meu pai. E eles falaram assim, ó, a gente vai atrás de ajuda. Foi onde eu conheci a salvação. Ah, entendi. Mas você, como lésbica, você teve preconceito por ser lésbica, você sentiu dentro da escola? Sim, sim. Porque hoje em dia tá tudo tão liberal, assim, né? Ainda existe esse tipo de preconceito, você acha? Sim. Porque, assim, eu sempre tive a voz grossa, meio masculinada. E quando eu ia no banheiro feminino, as pessoas ficavam, tipo, meio assim. Aí eu já achava que era meio que um menino, já ficava ali o preconceito. E na escola, a professora eu falava, chamava pelo meu nome de registro, na chamada. E aí ela fazia eu ir lá na frente pra mostrar se realmente era, mandava eu parar de responder a chamada, que eu tava respondendo pra outra pessoa. Ai, 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 ai. Aí foi onde eu vi que eu tava tendo a maior dificuldade. Puxa, isso é quase um bullying, né? Exatamente. Muito grave aí, né? E aí, Rogério, e aí quando ele te falou, com 13 anos, você disse? 13 anos, qual foi a tua reação e da Adriana? Bom, a minha reação com ele foi dizer o seguinte, eu já sabia. Porque aos 4 anos de idade, ia comigo pra pesca e paga, pra beira de rio pescar, e se virava nos 30. Falou, meu amigo, é assim que bota a minhoca, você pesca aí, eu aqui, dá teus poucos. E sempre deu conta do recado. Então, é uma situação que no decorrer do tempo, quando vem a história pra gente, né? Que se você vê a realidade, é um impacto, com certeza. Porque nasceu a sua menina. Isso, e aí, minha filha, minha filha, o nome, né, que se chamava feminino, e até hoje, né, já se passaram aí praticamente 6 anos, é difícil, tem hora que você se pega falando no feminino. Então, eu falei pra ele, vamos dar tempo ao tempo e tudo vai acontecendo de uma forma natural. E assim nós conduzimos a nossa família, nós três, apegamos muito à situação e aos desconfortos que o preconceito da sociedade, né, tem esse estigma todo que transpassa pra gente. Então, isso é ruim, tá? O mais recente foi no aeroporto em Salvador, no banheiro. Aí eu tive que entrar, tive que intervir, não vai comigo sim no banheiro, que eles não queriam deixar. Porque a gente não queria deixar no feminino e no masculino, teve um transtorno. E qual que você foi, Gabriel? Eu acabei indo no masculino porque o pai falou, não, ele vai entrar sim, e pegamos o segurança, não queria deixar, e o pai falou, vai entrar sim, pegou pro meu braço e nós entramos no banheiro. E isso foi em dezembro agora. Entendi. Entendi. O seu novo nome tá em processo ainda, né? O seu nome social tá em processo ainda, a documentação. É bom até a gente falar disso. Esse processo, ele é rápido pra ser feito, Rita? Ele demora em torno de um ano, Omíria. Então, lá no GADA, né, através desse Centro de Direitos Humanos, nós temos assessoria jurídica que faz esse processo. Então, eu faço relatório psicológico, doutor Marcos do Ambulatório, que é psiquiatra também, que precisa desses dois relatórios. Doutora Leandra monta o processo e encaminha ao judiciário. Então, em torno de um ano. E é de fundamental importância, porque olha aqui, nós estamos vendo o Gabriel. Sim. Não tem como o Gabriel apresentar um documento. Exatamente. Com o nome de registro feminino. Isso é uma violência, entendeu? Isso, exatamente. Então, nós precisamos adequar. Igual, eu acho que é interessante ele ter falado essa questão de eu me achava lésbica. Essa é a grande confusão. É, é. Que começa a ter um comportamento e acha que porque gosta de menina é lésbica, né? Ou porque tem um comportamento mais masculino. Mas a diferença é essa, Gabriel. Você começa a se identificar com esse masculino, a ser este rapaz, a ser este homem que deseja uma menina. Então, na verdade, você é hétero, né? Sim. É verdade. É verdade. E hoje você faz o tratamento hormonal, não é, Gabriel? Faz o tratamento hormonal. Há quanto tempo? Há nove meses já estou em tratamento. Nove meses. E, assim, eu passo para o psicólogo, todo acompanhamento, o psiquiatra, o endócrino, que é muito importante ter esse acompanhamento, porque muitas pessoas acham assim, ah, vou começar. Porque acham que é moda, é coisa fácil, mas não é. Porque a gente pode estar prejudicando a saúde se não fizer corretamente. O nosso psicológico também, ele é muito abalado várias vezes, então a gente tem que ter o acompanhamento para saber lidar com o que a gente vai lidar na rua e conosco mesmo, porque, igual eu falo para o meu pai, às vezes, minha mãe, eu falo também, falo, gente, hoje eu estou num dia que eu não estou conseguindo, assim, me ver eu mesmo. Porque, às vezes, eu olho no espírito e falo, gente, quem que é essa pessoa? Sim, eu imagino. Porque, às vezes, você escuta tanto o ela na rua, que as pessoas insistem em te tratar como ela, que eu olho no espírito e falo assim, mas, gente, eu não sou o ela, por que as pessoas ficam continuando nisso? Então, é aquele transtorno na sua cabeça, né? Então, assim, hoje eu luto aí para ser o Gabriel, para cada dia mais poder ser feliz. Graças a Deus, tem o apoio da minha família, que sempre está ali, forte, firme comigo e, então, assim, eu não tenho o que reclamar desse homem aqui, que é meu herói, né? Está vendo? E hoje você está aqui na televisão, em rede aberta, podendo falar de você, da tua família e isso eu acho que é o mais importante, porque, como a Rita falou, a maioria dos trans que aparecem lá, vão lá sozinhos, vão lá abandonados pela família, é isso que a gente está aqui hoje para conscientizar. A gente não está aqui para falar o que é certo, o que é errado, o que cada um tem que fazer, a gente está aqui para conscientizar que esse apoio da família é o que mais importa, porque, como a Rita me disse aqui, antes de começar o programa, há muitos trans que, hoje em dia, vivem na rua, estão marginalizados, estão prostituídos, porque não tem como se manter, porque a família simplesmente expulsa de casa, porque acham que é uma doença, porque acham que é promiscuidade, porque acham que é qualquer coisa, sendo que o que essa pessoa mais precisa nesse momento é o auxílio da família. é ser entendido, não é? É buscar ajuda, como achei bonitinho que o Rafael falou, mãe, eu preciso de ajuda. Como que a gente nega ajuda para um filho? Como que a gente nega ajuda para qualquer ser humano que chega para você e fala, me ajuda? Se a pessoa está pedindo ajuda, o mínimo que a gente faz é ajudar ou levar até alguém que possa ajudar. Concorda comigo, Rogério? Com certeza, inclusive... Por mais difícil que seja para um pai, para uma mãe... É o choque que a gente tem. É seu filho. E o interessante é que, eu estava comentando com a Rita logo no começo, eu fui o primeiro pai a acompanhar o filho nessa situação. E ela disse que dos tratandos lá pelo gada, eu sou o único, tanto pai quanto mãe que não tem. Nós dois, eu, pai e a Adriana, mãe, somos os únicos que acompanham o filho nessa situação. Agora a Silvia, né? A Silvia também que gravou com a gente, né? Isso. Mas é uma situação que não é confortável para a gente? Não, não é. Mas é a nossa realidade. E é engraçado que você ouve, né? De um contexto geral, nas famílias, nas pessoas, nas festas, que todo mundo apoia e a favor. Porém, ninguém quer em casa uma situação dessa. Então, eu costumo dizer que nós nascemos e vivemos num país hipócrita, preconceituoso, e tem toda essa falsa de viver, falar uma coisa e, na realidade, o arroz e feijão dele é totalmente diferente daquilo que ele pronuncia. E o que eu estou achando mais bacana de você estar aqui falando com a gente é que você não está dizendo que é fácil. Não, não é. Não, foi tudo muito fácil, Mira. Olha ele aqui, tranquilo, aceito, é minha esposa, é natural. Não, não é. Não, não é. Não é porque você nasceu a sua filha. Então, e eu acho também que isso tem a ver muito com geração. Não é? Sim. Eu acho que talvez as próximas gerações encarem isso de uma maneira diferente. De uma maneira mais naturalidade. Talvez a geração dele seja diferente. A minha é outra, a sua é outra. Na sua geração, não. Quando você teve a sua filha, você tratou como filha, a sua princesinha estava lá. Ok, isso foi rompido. Isso foi rompido. Não há quem negue isso. Com certeza. Concorda comigo? Teve esse rompimento. O Rafael tem que concordar que teve isso. E ele também te respeitou nisso. Sim, com certeza. Concorda? Ele deu o seu tempo para que você aceitasse isso. E isso vai perdurar ainda, né? Então, você também não está sendo hipócrita de falar, não, Mira, ah, tranquilo para mim. Não, não foi tranquilo. Nós estamos trabalhando para que seja tranquilo. Sim, com certeza. Para que todos se respeitem e vivam em harmonia, né? Inclusive, a gente sair para ir num restaurante, para ir num shopping, a gente não é visto com bons olhos. Diante de toda essa conversação que existe a respeito da situação, a gente é visto com olhos diferentes. Isso até hoje, em qualquer circunstância. Mas, possa ser que de hoje por diante, nós passamos a ser visto de uma maneira diferente, um pouco melhor. Mas, Rogério, ontem eu vi uma amiga minha, que ela tem um irmão cadeirante, a Thaís. Thaís, um beijo. Te admiro muito. Ela tem um irmão cadeirante, e ela postou um vídeo ontem, dando um beijinho no irmão, e falando assim, depois ela escreveu o que realmente ela quis dizer, mas no vídeo ela pôs assim, gente, eu saio com o meu irmão na rua, e ele... É difícil ter um irmão gato, porque o irmão dela é todo deformado. E é difícil ter um irmão gato como ele, porque todo mundo para na rua para olhar ele. Todo mundo paquera ele. Todo mundo para para olhar, quer telefone dele, todo mundo para para olhar ele. Então, é muito difícil eu ter que sair com ele na rua, porque é assim, sabe? Todo mundo quer ele, ter ele do lado. Então, olha, é complicado ter um irmão gato, viu, gente? E ela colocou na legenda embaixo, assim, é melhor ser assim, porque ele estranha, porque todo mundo para para olhar ele. Então, não é assim com você, é assim, porque o brasileiro é assim, o brasileiro ainda não tem conhecimento, é ignorante. Infelizmente é assim, infelizmente é assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer programas como esse daqui, para tentar fazer a nossa parte. Entender que a diversidade é muito ampla, né, Miriam? Muito, muito. Então, o ser humano, cada um tem a sua especificidade, o seu tempo, a sua construção. Todos nós somos humanos. E a gente precisa ser feliz mesmo nessa construção, né, Gabi? E aí eu deixo aqui para os pais que têm um filho em uma situação como essa, ou mesmo os gays, né, que também sofrem preconceito, qualquer situação dessa, que apoiem, que é muito melhor você sofrer junto, né, passar por um transtorno, de repente, uma mudança radical na sua vida junto, mas que se objetive num resultado feliz lá diante, do que deixar abandonado ao Léo, jogado às traças, à rua, à droga, à prostituição, e todos os afins que acontecem, né, que quando você não apoia. Então, a gente passa por uma situação que é muito complicada, com certeza, mas é gostoso. O resultado final é gostoso. Está aí, ó, está aí do seu lado. É teu para sempre. Com certeza. Rogério, obrigada. Obrigado eu pela oportunidade e que esse seja um dos passos, né, para essa desigualdade social, né, de financeira, de aparências, de gêneros, seja um pouco mais solidária, mais humana, que possamos ter bons olhos nos olhando agora por diante. Isso aí. Que o preconceito vai se extinguindo, né? É isso aí. É muito fácil falar, né, muita gente escreve, somos todos filhos de Deus, né, mas então vamos nos amar como tal, né? Sim, é igual eu falo bastante, sim, é que todo mundo fala, é uma escolha. Gente, se eu escolhesse sofrer todo dia, jamais escolheria isso, porque é um sofrimento diário. Escolha é buscar a felicidade, é isso que você está fazendo. Exatamente. Não é, Gabriel? Muito bem. É igual hoje, eu tenho até um projeto, sim, que procura ajudar as pessoas. É isso aí. Muitos vêm procurando, poxa, como você conseguiu o apoio da sua família, como você conseguiu isso. Não, gente, vamos junto. Você tem blog, alguma coisa? Eu tenho o De Frente com o Trans, a página do Face. De Frente com o Trans. E agora a gente está montando o canal no YouTube, com uma equipe aqui de Rio Preto, com o pessoal de trans também. E a gente está aí lutando, pessoal. Depois passa pra gente certinho os canais, a gente vai divulgar na nossa página. Passa sim. Combinado? Obrigada, viu? E ó, a gente vai pra um rápido intervalo, você continua aqui com a gente, no próximo bloco tem mais histórias muito interessantes pra você e lindas, tá? Estamos de volta hoje falando sobre os trans. E eu tenho mais convidados aqui pra apresentar pra você o Bernardo Lucas Gonçalves e a Karen. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo jóia. Sejam bem-vindos, viu? Obrigada. Tem muitos casos bacanas e interessantes, não é, Rita? É isso, são maravilhosos. É, quando eu decidi fazer o programa, eu falei, puxa, acho que eu vou ter dificuldade de encontrar trans aqui em Rio Preto que venham falar no programa, mas graças a Deus eu estou feliz em conhecer vocês, viu? Tudo bem, Bernardo? Tudo bem. Me fala, quantos anos você tem? Eu tenho 21 anos. 21 anos. Isso. E a Karen é sua namorada? Isso. É isso. E vocês estão juntos há quanto tempo? Bom, a gente, é uma história meio longa. A gente se conhece há 4 anos. A gente se conhece bem antes da minha transição, no caso. A gente está junto há uns 8 meses e namorando fixo há uns 6 meses. 6 meses. Isso. Então, mas como é que foi? Você se conhece, então, antes da sua transição? Quando, quanto tempo faz que você é trans? Eu me identifico como trans, já tenho aproximadamente 3 anos. Eu comecei a minha transição há exatamente 2 anos. 2 anos. Esse mês completou os 2 anos da transição. E a gente se conheceu bem antes, a gente começou, a gente era colega e isso não interferiu em nada na nossa relação. A gente mal falava antes, mas depois quando a gente começou a se conversar foi muito bom. Olha só. E aí, Karen? Me conta você, o seu lado, agora a sua versão. É, assim, na verdade, eu tentava conversar com ele, só que ele só me dava patada, né? E sempre que eu tentava conversar com ele, ele estava namorando e, assim, os namoros dele não davam muito certo, né? E ele era uma pessoa muito chata. Quando eu conheci ele, ele era ela, né? Era Isabela. E, assim, a gente até marcou de se ver, a gente se conheceu mesmo no shopping. Ele estava com... Ela, ela... Estava com umas amigas no shopping, mas foi muito estranho, tipo... E vocês duas já eram lésbicas. Isso. Sim. Tá. Aí, né, foi um negócio muito estranho, a gente mal se falou, a gente não conseguia olhar, tipo, assim, uma pra outra e se falar, tipo, se comunicar normalmente. Aí, foi uma coisa, assim, que ficou dois anos, a gente só falava, tipo, oi, tchau no WhatsApp e só. Demitido, hein, Bernardo? Não. Você não queria dar bola pra cá, irmã? É. Aí, até que um certo dia, e eu falava muito, aí ficou ele, né? E eu falava muito dele pra um amigo meu, um amigo gay. Aí, ele não aguentava mais escutar. Aí, um certo dia, eu peguei e mandei assim, olha que coisa louca, no WhatsApp dele. Nossa, olha, eu tenho tanta vergonha de falar isso, mas eu peguei e mandei assim, sabe... Sabia que eu te quero pra caralho? Opa, ó a boca, a boca, que a gente tá ao vivo, não pode falar palavrão, menina? Eu falei assim pra ele, mandei no WhatsApp dele. Aí, ele visualizou e falou assim, sério? E ficou sem responder. Aí, eu fiquei, nossa, como assim, né? Aí, depois que ele foi responder, eu não lembro, a gente foi dar uma volta no centro, só que ele era muito chato ainda. Aí, eu pensei em desistir. Entendi. E daí, você começou o seu processo trans. Isso. Há dois anos, você falou. Foi. E por que que você decidiu realmente iniciar esse processo e não... Você se olhava no espelho e você não se identificava como você, como Isabela? Era? Isabela. Isabela. Bom, é, foi bem assim. Logo, desde o início, eu sempre tive a diferença. Eu nunca gostei de coisas que as meninas gostavam normalmente. Eu nunca gostei de, ah, brincar de boneca. A minha mãe gostava de... Ela é cabeleireira, ela gostava de maquiar. E eu nunca gostei disso. Eu sempre queria brincar com meus irmãos, carrinho, brincava de lutinha, eu queria ser o Power Ranger vermelho. Ele tinha toda aquela briga. E meus pais, eles viam que eu era diferente, só que eles notaram realmente a diferença entre eu, porque eles achavam que era mais influência da questão, porque eu tinha dois irmãos homens. Sei. E aí, eles perceberam quando minha mãe teve mais uma irmãzinha, uma mais nova, e ela percebeu que ela era totalmente diferente, ou oposto de mim. Ela é toda feminina, toda vaidosinha, coisa que eu nunca fui. Então, quando eu era criança, minha mãe tentava até me enquadrar na sociedade, do modo como eles viam. Mas, hoje em dia, meus pais, eles me aceitam, eles me apoiam, e eu não posso reclamar de nada. E quando eu me assumi, na verdade, pra eles, eu comecei a me assumir com 11 anos lésbica, por falta de informação, é claro. Porque eu gostava de mulheres, eu nunca tive relações com homem, e não tenho nem curiosidade. E eu passei um processo, meus pais, eles aceitaram. Eles demoraram um pouquinho, mas nunca, nunca me deixaram de lado, sempre estiveram juntos nesse processo. E aí, depois de um tempo, eu percebi que, mesmo aquilo, eu falei, não, eu já tenho tudo o que eu quero, e por que que tá faltando alguma coisa? E aí, eu decidi, eu falei, eu percebi que, através da internet, começou a chegar esses tipos de informação. Mas, infelizmente, a internet tem muita informação errada. E eu estudei, estudei, procurei referências e tudo mais, e percebi que era isso que eu queria pra minha vida, eu me enquadrei. E logo, quando eu achei que era isso que eu queria, eu não hesitei, eu logo procurei ajuda, e foi onde eu encontrei o ambulatório T, eu encontrei os psicólogos, os psiquiatras, e hoje eu sempre tô referenciando aquilo, porque é uma coisa que me preenche, que faz bem, e como eu sempre tive apoio de todo mundo, eu nunca tive problema com isso, minha família, eles nunca hesitaram em me ajudar, em estar comigo, eu acho que eu faço isso pelos outros, eu procuro, quando alguém me procura sem amparo, eu vou lá e falo, não, tem um ambulatório, vai lá, se dedica, isso não é brincadeira, não é uma fase, vai, você vai se sentir melhor, porque a melhor coisa que tem é você acordar de manhã, se olhar no espelho e falar, nossa, eu tô caminhando. Você é feliz, Bernardo? Eu sou feliz, hoje eu posso falar que eu sou feliz, que eu tô caminhando, tô completando, complementando a minha felicidade, todos os dias eu tenho pessoas ao meu lado que me ajudam com isso, posso ter certas dificuldades com essa aceitação, porque até a parte da construção mesmo, a gente, a gente precisa trabalhar muito isso, eu tenho apoio psicológico, apoio psiquiatra, eu tenho apoio familiar, apoio no meu relacionamento, então eu não tenho o que reclamar hoje em dia, e hoje eu posso falar que eu sou feliz, eu sou pleno e tô caminhando cada dia mais pra uma felicidade completa. Que bom, eu fico muito feliz, e você vai lá no gado, é gostoso ouvir isso, né, Ita? É uma delícia, né, acompanhá-los no ambulatório, fico muito feliz com essa devolutiva, porque esse é o objetivo, né, Miriam? A gente olhar e ver essa completude, essa felicidade, né, essas pessoas tão maravilhosas. Perfeito, e eu fico feliz por você, viu, Bernardo, por você também, Karen, que bom que você tá assim, que você se encontrou, que você tem o apoio da sua família, que você tá namorando, você tá trabalhando também? Trabalho. Trabalha também? E no mercado de trabalho tá tudo bacana? Como é que é? Teve algum preconceito? Bom, inicialmente, eu falo assim, é que eu tô numa empresa há um tempo hábil já. Então, como eu já estava ali dentro, a transformação ocorreu ali dentro mesmo, então foi uma coisa assim, de questão de respeito, eu impus respeito e eles me respeitaram. Só que a questão do mercado de trabalho é muito complicada em si, pras outros trans, anos, eu vejo que hoje em dia a crise tá muito grande mesmo, só que eles não conseguem se encontrar e as pessoas têm preconceito, infelizmente, hoje não tem como falar que não tem, porque a ignorância gera preconceito. A sorte sua é que você já estava dentro de uma empresa, então eles já te conheciam e já gostavam de você. Exatamente. Então, dizer assim, já te conheciam, já te respeitavam. Então, eu cresci, eu, em vez de impor as questões, eu crio vínculos e prefiro o respeito. Então, eu acho que isso é muito importante, porque imposição não leva ninguém a nada. Exatamente. Então, eu prefiro criar vínculos com as pessoas, mesmo que seja desconfortável no começo, que elas me conheçam da forma como eu vim ao mundo, mas eu acho que com o tempo, criando um vínculo, um certo carinho, a pessoa começa a te respeitar e tudo isso é o respeito é a chave de tudo. Não tenha dúvida. E tudo isso eu devo à educação que eu tive, graças aos meus pais, eu não posso deixar de falar deles. Então, aproveita e manda um beijo lá, porque você está no SBT, aproveita, eles vão ficar tão orgulhosos. Manda um beijo para o pai. Um beijo para a minha mãe, para o meu pai, para os meus familiares, que todos me apoiaram, eu não posso deixar de falar deles. Muito bem. E para a minha namorada, que está do meu lado, em todas as situações. Muito bem. Karen, obrigada por ter vindo, viu, querida? Imagina. Valeu, Bernardo, obrigada também, tá bom? Tá certo. É, o programa está assim, hoje, todo curtinho, porque eu quero mostrar a todo mundo, tem mais história no próximo bloco, não sai daí não, viu? Estamos de volta e olha, tem muito WhatsApp, mas eu estou assim com o programa correndinho, correndinho, depois eu respondo tudo para você, porque tem muita gente elogiando o programa, porque a gente está falando desse tema que realmente precisa ser falado, está em alta, e muita gente está realmente conhecendo junto com a gente hoje o que significa os transgêneros. E você viu, né? Quanta história bonita, quanta história de amor, de superação, de conhecimento. E agora você vai conhecer mais uma para fechar o programa com chave de ouro. A Elize Gomes Assunção, que já está aqui comigo, ela tem 55 anos e ela está lutando a vida toda aí para conseguir mais e mais e mais direitos. Tudo bom, Elize? Tudo bem, amiga. Bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade também de estar aqui para esse debate, né? A gente tem que falar, não tem? Porque realmente está em alta e as pessoas têm muito desconhecimento. Sim, é uma necessidade, né? Para que se absorva esse conhecimento e a gente também possa caminhar um pouquinho mais rápido em busca dos objetivos, né? Exatamente. Que a finalidade é um objetivo da felicidade, né? Exatamente. De você se encontrar, se equilibrar. Então é muito necessário. E qualquer movimento feito em favor disso, eu acho muito bom, muito importante. A gente começou o programa falando do Rafael com 13 anos, né? Sim, sim. E a gente está terminando o programa com você que é de outra geração. De uma outra geração. Justamente para a gente falar que o trans não é uma coisa que surgiu agora. Não, não. Com você, como foi, Elize? Então, para mim, na verdade, aos sete anos, Mira, eu já me identificava. Eu já não tinha a menor dúvida do que exatamente eu era. Embora tivesse toda uma imposição familiar, uma imposição da própria sociedade e costumes da época, mas eu não tinha a menor dúvida. Então, eu tive que me ajustar, na verdade, à família, ajustar-me à sociedade, né? Porque cobrava-se muito o próprio comportamental. Mas eu fui ocupando o meu espaço, mesmo no mercado de trabalho. E há 50 anos? Sim, sim. Imagina como foi difícil. Sim, era um outro comportamento, uma outra geração. Eu enfrentei preconceitos, eu sofri bullying na escola, eu tive alguns conflitos familiares que não chegaram a ser, assim, propriamente agressivos, né? Mas eu passei por imposições familiares, né? Mas consegui vencê-las e jamais tive dúvidas ou cheguei a desistir da causa, né? Ou me desencontrar. Então, é uma questão de valentia mesmo, de você saber o que é e não permitir que alguém promova dúvidas na sua cabeça. E uma coisa, a gente tem mais 3 minutos de programa, mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui é a respeito da cirurgia para se mudar o sexo biológico, não é isso? Rita, é uma cirurgia, fala você que tem mais propriedade do que eu, mas pelo que a gente viu, pelo sistema público é muito demorado, né? É, no caso das mulheres, né? Das meninas trans, o processo é altamente burocrático porque a gente tem um serviço público aí com uma fila de espera, no caso, a gente tem parceria com o CRT em São Paulo e o CRT encaminha para o Hospital das Clínicas. Nós temos uma fila de 25 anos de espera. São mais de 750 pessoas aguardando, né? E você está nessa fila, Elize? Sim, eu estou nessa fila. Eu já passei por todos os processos em São Paulo com psiquiatras, então trouxe laudo psiquiátrico de lá, simultaneamente fazendo o acompanhamento psicológico em Rio Preto, mas essa burocracia, gente, emperra qualquer andamento da situação, né? Então fica muito difícil. Eu acho que até as autoridades deveriam estar prestando um pouquinho mais atenção. No caso da Elize, nós judicializamos, né? Já está judicializado. Estamos com uma ação e ganhou na primeira e segunda instância e já foi, estamos aguardando a execução do Estado, porque o que nós pedimos é a cirurgia, né? A cirurgia de redesignação. Que para mim é o ponto de equilíbrio realmente, né? Para que eu possa acomodar o meu corpo ao sentimento verdadeiro da minha alma. Então, ó. Até a retirada das mamas, a mastectomia bilateral, né? Até a retirada do útero. Futuramente a esterectomia, né? Ok. Infelizmente o nosso tempo acabou, Elize. Que dó, né, gente? Que dó. Queria tanto conversar mais com você. Mas eu estou muito feliz, assim, por estar aqui. Obrigada por ter vindo, viu? Espero poder retornar, quem sabe, já numa situação de novidade, não é? Daí você volta para contar para a gente, então. Até para agradecer, né? A quem pôde estar colaborando e entendendo a causa de cada um. Obrigada, viu? Obrigada a eu. Muito obrigada por ter vindo, parabéns pelo seu trabalho e por ajudar tanta gente aí que necessita. Estamos à disposição no GADA para fazer esse acolhimento das famílias e para os meninos e meninas no ambulatório. Show de bola. E olha, obrigada por você que está em casa, por ter acompanhado a gente. Obrigada a todos que colaboraram com o programa de hoje, viu, gente? Fica com Deus, um beijo grande e até mais, até mais. Tchau, tchau.